Começou já no sábado e hoje está terminando, inclusive amanhã tem a premiação do concurso brasileiro de cervejas. O evento teve recorde de inscritos, chega na sua décima edição como o maior concurso do mundo em cervejarias independentes. É um evento que é aqui, que é de Blumenau. Vamos trazer a reportagem agora na tela. Olhar, cheirar, degustar. A função dos jurados é analisar 3.635 amostras enviadas por cervejarias de todo o Brasil. Em Blumenau acontece o maior concurso do mundo de cervejarias independentes. São 3.635 rótulos, sendo avaliados por jurados de 21 países. Então isso aqui é o fomento do mercado cervejeiro e claro, a gente não poderia deixar de receber esses jurados da melhor forma possível. Então com certeza todos eles estão aqui, estão julgando, fazendo esse trabalho para escolher aí os estilos, as melhores cervejas e também as cervejarias de todo o país. São avaliados mais de 150 mil estilos de cerveja. A Catarina Sauer, o único estilo brasileiro, é a terceira com mais inscritos. Os jurados de 21 países fazem a avaliação, entre eles o Kylian, da Alemanha. É a minha primeira vez na América do Sul. Esse é um grande trabalho e a organização é muito profissional. Os três grandes vencedores vão ser divulgados na terça-feira, junto com a melhor cervejaria do Brasil e a melhor cerveja. Veja, e a premiação é ainda uma oportunidade para produtores levarem a sua marca a um outro patamar, já que a Associação Blumenauense de Turismo, Cultura e Eventos, que organiza o evento aqui, firmou parcerias com outros dois concursos. Além da parceria com o pessoal de Bruxelas e de Munique, as cervejarias campeãs aqui vão poder estar com a mostra sendo enviadas gratuitamente. Quando nós temos esse intercâmbio aí de parceria, temos essas parcerias de indicação de jurados também. E claro, é um fomento para o mercado não só nacional, mas também um intercâmbio para o mercado internacional. E cada vez mais a cultura europeia, cultura americana e a cultura brasileira vão se conhecendo, se fomentando, para a gente cada vez mais desenvolver a cadeia produtiva do setor cervejeiro. Para quem aprecia cerveja, a função de jurado é prazerosa, mas nem por isso fácil. Menos legal do que parece, acredite, porque assim, aqui a responsabilidade é muito grande, né? Então, é muito mais gostoso, seria muito mais gostoso estar num bar com amigos, né? Então, com nós amigos no final do dia, mas aqui não, aqui é muito mais sério. Então, a gente prova uma quantidade pequena, são 30, 40 ml por amostra. E se você não tiver a concentração, você se perde. Então, se você leva tudo na brincadeira, você acaba se perdendo. Mas também se leva muito sério, fica muito chato, né? Então, dá pra equilibrar, dá pra fazer, dá pra fazer isso ser bem divertido. Tem que ser o meio ao meio. Eu tava aqui pensando, pô, ser jurado de concurso de cerveja não é tão ruim, né? Não vamos combinar. De ruim não tem nada, né? E são 150 estilos, né, que serão julgados. Não 150 mil, 150 estilos, só pra falar certinho aqui na reportagem da Fran, Fran Cardoso, que daqui a pouco vai voltar.